Quem era este jovem, quem era esta criança? Está ali, olha, está ali, está ali, lá em cima. Quem era? Quem era este menino? Aquilo foi no princípio do sonho, não é? No princípio do sonho de qualquer jovem que gosta de futebol, não é? Foi o princípio da minha carreira. Ali tinha quantos anos? Tinha, se não me engano, 9, 10 anos. 9, 10 anos. E era já uma estrela. Era um jovem de muita... Não, não era estrela, não é estrela. Porque estrela é o cristiano. Não, sim, mas naquela altura... Aquilo foi o início de um sonho, não é? O início de um sonho, mas já com muita responsabilidade, porque na altura já recebia muito dinheiro, não é? Como disse... Mas o que é que aconteceu para o sonho ter aqui muitas curvas enquanto é curvas? É o que algumas pessoas me dizem, que o Fábio não é um exemplo. Que não sou um exemplo, não é? Mas isso, aí é que está. Eu não sei o exemplo, é que me torna um exemplo. Para poder fazer o que não fizeram comigo, não é? Mas o que é que sente que não fizeram consigo, Fábio? Porque o Fábio tinha talentos. Sim, sim, mas é o que eu digo, o talento... O talento é 40%, entende? Por isso, quando a gente tem muito talento, é que a gente tem que ter atenção. É que a gente tem que ter atenção. Porque o talento não chega para a gente ser alguém na vida tanto, que é isso que eu trago que é. O talento não chega. A gente tem que ter mais. E o resto é que nos pode levar onde eu não cheguei, não é? Porque o Fábio teve a hipótese de jogar para a Espanha, para a Inglaterra, teve no Chelsea, Barcelona, enfim, teve tudo os seus pés. Mas ter isso em bases, não é? O que é que é bases? Bases é, por exemplo, a gente, eu tinha isso tudo, não é? Fazia dentro do campo, mostrava o meu potencial, mas não pode ser só no campo. E a gente não pode ter isso e depois está tudo bem. Ser abandonado à sorte. E que está tudo bem, não tem responsabilidade. É fazer aquilo e eu acho que a gente tem que ter uma base. É por isso que eu quero passar isso para eles. Quero demonstrar que o futebol não é só saber jogar, não é só dentro do campo. Porque o Fábio, muito novo, começou a ganhar muito, muito dinheiro e deslumbrou-se, foi? Sim, muito, muito, deslumbrei muito, por isso é que eu tento com outros miúdos, que é o nosso futuro, não é? O nosso futuro, que são os miúdos, são as crianças, os jovens, que não façam o que eu fiz. Mas o Fábio teve conselhos de alguém muito importante e que diz que não seguiu. Sim, sim, sim. E que eu desculpa-se. Infelizmente, infelizmente, mas é o que eu lhe digo, não tinha um caso tão mediático que eu pudesse olhar e dizer, não vou por aí, não é? Não vou por aí, porque na minha altura era tudo muito bonito, mas... Mas que conselhos é que lhe davam? Quem é que lhe deu esses conselhos? As pessoas diziam-me, mas na altura eu pensei assim, a minha mãe deu-me muitos conselhos, muitos conselhos, o senhor Helio Pereira, o meu ex-empresário, muita gente me deu conselhos, só que na altura a gente dizia, não, isso é, os mais velhos não... Não sabem nada. Não sabem nada, eles só me querem chatear, não é? É para me chatear, mas... O passado dos anos é que a gente, quando cai na realidade, não é? Quando cai na realidade, já é tarde para... Já não dá, como se diz, não passa duas vezes o mesmo como eu, não passa duas vezes, não é? E foi o meu caso, por isso é que, o passado dos anos, eu estou aqui para tentar também me redimir, não é? E aí E aí E aí E aí